Oi pessoal, tudo bem? Vamos tratar então de força magnética. O pica-pau lá na aula passada, eu, falamos sobre eletromagnetismo, magnetismo gerado por corrente elétrica. E o que nós vamos tratar agora é a ideia da força magnética sobre partículas. Para isso eu vou trabalhar aqui dois ímãs enormes, duas placas enormes, para que? Para que nessa região interna aí, entre essas placas, nem é tão importante os ímãs. Mas coloquei os ímãs ali só para ensejar a ideia de que entre essas placas, ou entre esses dois grandes ímãs, eu vou ter um campo magnético uniforme. Cara, muito legal essa ideia, porque um campo magnético uniforme é um campo onde o módulo é constante, a direção é constante, o sentido é constante, o vetor B é constante. Show? Vou abandonar, vou colocar partículas ali no meio carregadas, tá? E ao colocar partículas carregadas, eu vou ter então um conjunto chamado força magnética. Já vamos passar aqui para essa situação, onde eu vou ter para vocês a seguinte constatação. Constatação, se eu coloco cargas positivas ou negativas, paradas, ou movendo-se na direção do campo magnético, não acontece nada. Eu só vou ter presença de força magnética quando eu tiver movimento perpendicular ao campo, ou um movimento que esteja em uma direção diferente da direção do vetor campo magnético. Daí a equação aqui para vocês. Força magnética é carga, velocidade e campo. Tá joia? Essa equação, moçada, aplica a regra da mão esquerda. É um pouco mais complicado de você analisar, você vai ter aí três dedinhos para analisar. O dedão indicando força, o indicador indicando campo magnético e o dedo médio indicando a velocidade. Tá? Que a gente brinca chamando de faça bom vestibular. Esses três dedos, tá? Esses três dedinhos trabalhando aí como um gatilho, beleza? Como um gatilho. Olha que bonitinho, tá vendo aí que legal? E como é que eu aplicaria esses dedos ao meu desenho? Então o campo, moçada, vamos indicá-lo. Olha, andando, tá? Do norte para o sul. Legal. A velocidade para cima, o que vai acontecer? Eu vou ter força entrando na superfície. Por isso que é uma bolinha com X. Mas quando a carga é negativa, por que ficou uma bolinha com um ponto? Força ainda, porque o sinal negativo inverte o sentido da força. Ok? Então, força magnética, carga, velocidade, campo. F, Q, V, B, seno do ângulo teta. O que aquele teta garante? Garante o ângulo entre a velocidade e o campo. Olha lá, no caso, velocidade e o campo. Nos dois exemplos de baixo aqui, você tem que são 90 graus. Então, seno de teta é igual a 1. Beleza? Muito bom. Galera, olha só. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de força magnética? Vocês viram pelo desenho anterior. Vocês viram pelo nosso desenho. Sempre vai sofrer força magnética? Não. Depende. A carga elétrica está parada? Está se movendo no mesmo sentido do campo? Se está parada ou está se movendo no mesmo sentido do campo, não sofre força magnética. Quando que aparece a força magnética? Quando o movimento da carga for perpendicular, for sob um ângulo diferente de zero ou de 180. Quando o seno é diferente de zero. Beleza? Então, a primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, sempre sofre a ação de uma força elétrica. Ó, mudou um pouquinho agora. Agora você está falando o quê? De carga e campo elétrico. Q vezes Z. Realmente, Q vezes Z é força elétrica. Então, a segunda afirmação é verdadeira. Terceira afirmação. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Regrinha da mão esquerda. Olha lá. Força magnética sempre perpendicular à velocidade. Olha lá. A força é perpendicular ao plano formado pelo campo e pela velocidade. Isso a gente chama de produto vetorial. O produto entre dois vetores gera um terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelos anteriores. Verdadeiro. Então, a 2 e a 3 verdadeira, correta a alternativa D. Show. Beleza, moçada? Vamos adiante. Aqui. Opa. E se essa força magnética for sujeita, for devido a um movimento oblíquo? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. O ângulo teta. E se esse ângulo teta não é nem 90, nem 0, nem 180? Se for 0 ou 180, a força vai ser nula. Se o ângulo for 90, aí você tem lá a força magnética, né? Entrando ou saindo. Entrando ou saindo, esse sinal vai depender, ou essa ideia vai depender exatamente do sinal da carga. Agora, e aqui? Nesse caso, nesse caso aqui, moçada, eu digo para vocês, primeiro, podemos decompor aquele vetor velocidade. E ao decompor aquele vetor velocidade, eu vou ter uma componente perpendicular e uma componente tangente. Cara, a componente perpendicular vai provocar a força magnética, a tangente não. Mas essa partícula, então, vai ficar fazendo um movimento circular por causa da velocidade perpendicular. Mas vai se deslocar devido à velocidade tangencial. Então, ela vai fazer uma espiral, uma hélice cilíndrica. Que loucura, hein, Pica-Pau? Que loucura! Ora, por fim, moçada, a força magnética aplicada a um fio, que é medida como sendo bio sem teta. Como? B e L seno de teta. Tá joia? Onde? Você tem lá um fio condutor colocado num campo. Certo? Do que vai depender a força que surge sobre aquele fio? Do comprimento do condutor, da corrente que o percorre e do âmbito que ele forma com o campo magnético. Por isso, bi o seno de teta. Tá joia? Galera, que legal até aqui, né? Nós estamos apresentando, então, a ideia de força magnética, tá? Resumidamente, para que vocês possam, aí, depois, aplicar nos exercícios que nós vamos ver em sala. Até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!